E aí Ah Está impugnando a estrada aqui para ser representada? Veja como ficou no ficato da ponteira Na ponteira Nexo que bagulhava demais, eu tirei um barulho dela, ficou muito boa. A nota está grande demais, tem um curso bacalho, um curso bacalho 2, a BR chegava de uma fábrica. Então, o nosso curso bacalho, eu vou dar um pouco de mal, eu vou dar um pouquinho de mal, eu vou dar um pouco de mal, eu vou dar um pouquinho mais que eu vou dar um pouquinho de mal. Obrigado.